Olá, muito bom dia a todos. Estamos em mais um Nove em Ação, um programa que fala a língua portuguesa, fala sobre todos os países da Cplp e a sua integração com Braga, que é a região que nós estamos. Bom dia, Liliane. Bom dia, Bruno. Bom dia para você que está nos acompanhando, seja pela Rádio Antena Minho, seja pelo Facebook, ou então se não conseguiu nos acompanhar enquanto o programa estava no ar, pode acompanhar depois pelo YouTube, pelo YouTube da Rádio Antena Minho ou pelo site também, onde está lá o nosso podcast. É sempre um prazer ter você aqui com a gente aqui no Nove em Ação. E temos também o nosso perfil nas redes sociais. Não podemos esquecer. Arroba Nove em Ação. Acompanha lá também, também fazemos a referência onde você pode encontrar o programa, o que está gravado, o post sobre o que fizemos, o que vamos fazer. Exatamente. E também é um espaço para enviar sugestões de entrevistados, de convidados, de informações também que podem ser relevantes aqui para dividir com quem está nos escutando. E dúvidas também que porventura você tenha, você que é estrangeiro e está morando aqui em Braga ou em Portugal, e tem dúvidas do dia a dia, do cotidiano, pode mandar sua mensagem. Estamos aqui para esclarecer, pelo menos tentar ajudar ao máximo. Então manda sua dúvida, pode ser tanto no perfil Nove em Ação, ou através da minha página, brunogutmo.com. Vai lá, se cadastra, deixa seu e-mail e sua dúvida, que a gente terá o maior gosto em colaborar. Sem dúvida. Você ajuda a fazer o Nove em Ação conosco. Mas tem muita coisa boa hoje no programa, né Bruno? O que nós temos? Hoje temos dois entrevistados, como é de praxe. Vamos falar hoje com o João Morgado, é um escritor português da Covilhã, escreve livros, romances históricos, tá? Então a história de Portugal em voga. E quem mais? Também temos a nossa convidada aqui de Braga, vice-reitora da Universidade do Minho, professora doutora Filomena Soares, esteve conosco em entrevista em que ela vai falar como as pessoas têm acesso. Ela vai trazer dados também da representatividade dos estudantes estrangeiros da Universidade do Minho, traz a experiência dela enquanto professora, enquanto estudante e agora enquanto vice-reitora da Universidade do Minho. O programa está muito bom. Se eu fosse você, ficava até o fim. Nove em Ação. As histórias, a cultura, as notícias dos nove países da CPLP. Tendo como denominador comum a língua portuguesa. Nove em Ação. Com Bruno Gutmann e Liliane Machado. Estamos aqui com o João Morgado. João é escritor, poeta, romancista. Tem vários prêmios literários em Portugal e no Brasil, inclusive, até por conta de uma pesquisa que ele fez sobre a vida de Pedro Álvares Cabral. João é um português da Covilhã. Covilhã fica na beira interior, ali ao pé da Serra da Estrela. João, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Bem-vindo, João. Obrigado. O prazer é meu. João, você escreve romances... Uma das vertentes dos seus livros é de romances históricos. São... E esses romances históricos falam justamente de histórias que conectam Portugal com o Brasil e com as navegações. Você tem livro sobre os navegadores portugueses. Como é que você pesquisa esses momentos significativos da história de Portugal e inclui isso em suas obras? Sim. Bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do nosso trabalho. O romance histórico... Eu tenho romances contemporâneos, mas o romance histórico foi aquele que ganhou uma maior dimensão. Eu digo sempre que um bom romance começa com uma boa pergunta. Quando nós temos uma forte interrogação sobre a nossa história e vamos à procura de respostas, aí temos o livro. O livro é uma procura de respostas. E, no caso da história, há sempre muitas perguntas em aberto. Porque quando nós mudamos as perguntas à história, a história também nos muda as respostas. E, portanto, nós vamos sempre descobrindo coisas novas. Vamos descobrindo novos focos de olhar para a história e fazemos descobertas fantásticas. E é isso que me tem entusiasmado e creio que é isso que também entusiasma os leitores. Porque os livros trazem sempre um novo olhar sobre a história, um novo olhar sobre os personagens históricos. No meu caso, eu escrevi uma trilogia dos navegantes. Esta trilogia são romances biográficos de Pedro Alves de Cabral, mais conhecido dos brasileiros. Também de Vasco da Gama, que fez a primeira viagem até às Índias, que também é uma figura bem conhecida no Brasil. E um terceiro livro sobre o Fernão Magalhães, que deu a primeira volta ao mundo de forma consecutiva e que também passou pelo Brasil. E, portanto, esta é a trilogia dos navegantes que nos oferecem uma nova visão sobre aquele período da história de Portugal, tão fantástico como foi a expansão marítima. Como é que é feita este trabalho de pesquisa? Eu costumo sempre dizer que não sou nenhum Indian Jones, ou seja, Indiana Jones, no sentido de andar à procura de um documento, de uma coisa, de uma escavação. As coisas estão escavadas, as coisas estão trabalhadas. Há muita informação sobre a história. O que acontece é que, em Portugal, como no Brasil, como em todos os países do mundo, há uma história oficial. A história oficial que nos é contada, que é contada nas escolas, que é ensinada, que é projetada ao mundo. A história oficial é sempre uma história limpa, heroica, fantástica. Mas é claro que nós sabemos que a história é feita de homens e, portanto, é feita também de imperfeições, de pecados. E, muitas vezes, temos que ir procurar, então, a verdadeira história, a história real. E é verdade que essa documentação existe, está investigada, está estudada. O que é, muitas vezes, não é tornada pública, porque, muitas vezes, nem sequer interessa às próprias nações. Então, o que eu faço, muitas vezes, é pegar em documentos menos conhecidos do grande público e trabalhá-los de uma outra forma, num outro enfoque, para dar uma visão nova ao leitor e uma visão que seja muito mais próxima do que foi, verdadeiramente, a realidade daqueles acontecimentos. Até porque, só um instante, João, como falaste, a história é feita de homens, né? E não há perfeições. Exatamente. Sabe, quando o João estava falando isso, eu estava pensando, na Universidade de Jornalismo, a gente aprende que o primeiro repórter a reportar uma informação no Brasil foi pelo vaso de caminha. Porque ele reportou na carta o que ele via naquele momento, e ele estava muito entusiasmado. Naquele momento, ele descreveu as árvores, ele descreveu os animais, ele descreveu a praia, tudo que ele via ali com uma empolgação muito gigante, aquilo depois foi passando. Ele viu que também haviam dificuldades ali. E isso é muito interessante também, nós entendermos o contexto desses registros, né? Dos momentos que eles foram feitos, registrados, e aí depois sim, como eles são, como o João muito bem disse, passados para uma história oficial, né? E eu fico pensando, né? Naquela época eu tinha umas cartas. Daqui a alguns 100, 200, 300 anos, as pessoas vão ver o que é o WhatsApp, imagina eu. Ou, se calhar, eu não vou ver nada, porque estamos numa época em que há informação a mais e informação a menos. E, João, até em relação a essa questão histórica, no Brasil, por exemplo, nós estudamos muito pouco a história de Portugal. Basicamente, o que estudamos é ali o período dos descobrimentos. Quase nada. Quase nada, muito pouco. E acho que também aqui em Portugal se estuda muito pouco a história do Brasil. E acho que a literatura, né? Essa questão, os seus livros, ou outros livros até, isso pode nos fazer, nos ajudar, enquanto povos irmãos e luso-descendentes, a compreender melhor, não só a nossa própria história, né? Porque parece que a história do Brasil chega ali com as caravelas e parte dali. E não é. É uma história de 3 mil anos. Sei lá, mais 4, 5 mil anos. Então, você acredita que a literatura, nesse sentido, os livros históricos, ou esse romance, isso pode nos ajudar a nos entender melhor como povo, e até para compreender melhor o português, compreender o brasileiro, o brasileiro compreender melhor o angolano? Você acredita que tem esse poder? Sim, eu penso que tem esse poder, porque, como nós falámos, realmente nós estudamos pouco a história dos povos. E quando eu vejo, por exemplo, movimentos que fazem críticas ao que se passou na nossa história, que às vezes fazem críticas infundadas no sentido de não conhecerem a história. É muito fácil pintar uma estátua, queimar um quadro, mas quando não se percebe quem são aqueles personagens históricos e em que contexto é que eles tiveram na nossa história. O desconhecimento da história tem levado a situações gritantes de injustiça e a situações de perfeita ignorância entre os povos. Nós, realmente, temos que estudar melhor a história para poder falar sobre ela. E temos que ter uma outra coisa, que é muito importante. A história não é para ser julgada, é para ser entendida, porque nós temos que olhar para a história com os olhos, com a mente das pessoas daquela época, não com os olhos e a mente da época de hoje. Eu não posso julgar o que se passou há 500 anos com os meus valores de hoje. Eu tenho que entender o que eles fizeram com os valores daquela época. E isso é muito importante. Agora, sim, nós temos que ter conhecimento da história para nós percebermos o que nos trouxe até aqui. Porque é que nós somos povos irmãos ou povos amigos. Porque, realmente, temos uma história que nos conecta, uma história que nos une. E uma história que tem altos e baixos, como todas as histórias, como as histórias do povo de Portugal, como as histórias que nós temos com relação com a Espanha, com a África, com as Índias. Nós temos que entender a história no seu contexto. O que é que eu procuro fazer nos meus livros? Primeiro, pegar em personagens, estudá-los a fundo e dar-lhes uma personalidade. Quando se lê um livro de história, nós percebemos que a história é mais que nomes, que datas, que lugares. Isso, geralmente, os alunos odeiam da história. Quando nós falamos que os alunos não gostam de história, é porque, muitas vezes, a história é dada de uma forma chata. Temos que ter essa conclusão. Se eu tenho que memorizar datas, locais, nomes, isso é chato. Ora, quando eu tenho um livro histórico, eu dou uma personalidade àquela figura. Uma maneira de ser, de pensar. Eu explico por que é que aquela pessoa tomou aquela atitude. Qual é o contexto de que nome é o contexto social. Viz, Bruno? Você torna ele humano, tangível. Não é humano. E nós temos que perceber que os personagens que fizeram a história, voltamos à mesma ideia, são humanos. O que eu tenho que perceber é qual é o contexto em que eles fizeram as coisas. Qual era o contexto econômico, social, religioso, económico, geográfico. E temos que perceber o que esses personagens fazem dentro destes contextos. E é ali que temos que os entender. Muitas vezes, quando eu escrevo, o que eu procuro é dar ao meu leitor um quadro completo. Ou seja, muitas vezes, quando nós pegamos num livro de história, vemos um capítulo sobre economia, um capítulo sobre sociedade, um capítulo sobre religião. Como se aquilo tudo fosse separado. Na verdade, as coisas não são separadas. As coisas interligam-se. E, portanto, eu tenho que colocar o personagem no centro deste furacão. Dizer, bom, este personagem tomou esta decisão, mas este era o contexto económico. Esta era a pressão política. Este era como estava a funcionar o mundo. Este era o quadro religioso. Então, nós olhamos para esse personagem e percebemos as suas atitudes. Percebemos o que é que ele está a fazer naquele contexto. E quando nós entendemos os personagens históricos como pessoas, e quando os entendemos dentro do seu contexto, é mais fácil percebê-los. Depois, gostar deles ou não gostar deles. Por exemplo, Vasco da Gama não é aquela figura tão limpa, tão heroica como nos é apresentado. Era uma pessoa com mau caráter. Era uma pessoa que torturava os seus prisioneiros, que queimava vivos muitos dos seus prisioneiros. Isto não é uma coisa que nós demos na história oficial. Porquê? Porque não é um episódio bonito da nossa história. Mas, quando eu falo disso nos meus livros, não é para dizer mal de Vasco da Gama. Não é para dizer mal da expansão portuguesa. É para que as pessoas percebam que ele era um homem da sua época. Porque os homens da sua época faziam exatamente a mesma coisa. Aos olhos de hoje, nos valores de hoje, este é um comportamento inadmissível. Mas, naquela época, naquele contexto, era usual. Porque todos os outros faziam o mesmo. Então, nós temos que entender os personagens exatamente no seu contexto. Na sua história, na sua época. Essa é a maior verdade. Olhar a história não com o olho de hoje. Com o olhar de hoje. Não julgando. Mas vendo como foi naquele momento histórico. O que era a economia na época. Como é que era... O que era normal para a época. Normal, exatamente. E agora, estamos falando aí de navegações, expansão portuguesa, que é o que dá início à CPLP. Na expansão portuguesa, se expande a língua... Leva-se a língua portuguesa aos quatro cantos do mundo. E você enxerga também, João. Essa literatura com um papel na questão da língua portuguesa pode nos aproximar, enquanto falantes da língua portuguesa, nas suas diversas vertentes. Brasil, Portugal. No Brasil, as várias regiões. Cabo Verde, Angola. Acredita que a literatura, a língua portuguesa, isso pode nos aproximar ainda mais? Ela pode ser uma forma de fortalecer os laços culturais entre essas nações? Bom, a língua portuguesa não é para sair para tudo. A língua portuguesa é um instrumento. E os instrumentos só funcionam quando os homens os sabem utilizar. e as utilizam da forma certa. Não basta dizer, mas pronto. Temos uma língua em comum, está tudo resolvido. Agora já toda a gente se entende, já toda a gente fala, já temos uma cultura comum. Isso não é verdade. Nós, eu no outro dia no seminário em que participámos, em que falámos do Brasil e Portugal, eu dizia que muitas vezes nós somos dois povos separados por uma língua comum. Porque muitas vezes a língua, sendo comum, dá-nos uma falsa noção de facilidade. Parece que isso abre todas as portas e nos une a todos. O que não é verdade. A língua portuguesa é uma ferramenta, mas nós temos que trabalhar a língua e temos que trabalhar a cultura. A cultura vai muito mais além da língua. Não adianta nós falarmos a mesma língua se depois não nos entendemos, se temos visões diferentes do mundo e não sabemos discutir, se temos culturas diferentes mas não sabemos partilhar. E é isso que às vezes acontece. Nós temos uma língua comum, mas muitas vezes ainda continuamos uns verdadeiros desconhecidos. Nós falávamos há pouco que a história não se ensina de parte a parte, mas não se ensina a história do século XV, mas muitas vezes também não se ensina a história atual. Ainda hoje, a visão que nós temos dos países do Brasil aqui em Portugal e de Portugal no Brasil ainda não corresponde às nossas verdadeiras imagens. Eu penso que ainda temos muito a fazer, muito a trabalhar. não se escudem na questão de termos a mesma língua como se isso fosse a porta aberta para tudo. Não. Há um imenso, imenso trabalho a fazer na partilha das nossas culturas, no conhecimento das nossas culturas. A língua portuguesa é só o ponto de partida. É o que o João falou. É mais do que a língua, é a cultura. É só o instrumento. O Brasil até é um caso muito disso, porque o Brasil com aquela imensidão que é, as diversas regiões, você tem as culturas regionais. Você precisa compreender como é a cultura de cada uma daquelas regiões para se entender. E isso se transporta para os outros países aqui de língua portuguesa. O Brasil entender como é Portugal, Portugal entender como é o Brasil, como é Angola, como é Moçambique, como é Cabo Verde. A língua é apenas o facilitador. Exatamente. João. Ainda temos muito trabalho a fazer. É verdade. E até já falei no último programa, João, que nós tivemos no Fundão, no evento realizado pela Casa do Brasil Terra de Cabral, uma entidade da qual o João é presidente. E é uma associação luso-brasileira, sem assistencialismo. É uma associação, de fato, para conversar sobre essa integração cultural, como que nós podemos nos entender. Então, o João tem feito um trabalho muito interessante em relação a isso, de trazer essa proximidade cultural para que a gente possa integrar melhor o imigrante brasileiro ali na região da Covilhã, que o João está fazendo esse trabalho, mas expansível para todo o país. Olha, João, gostava de agradecer imensamente o seu tempo por ter vindo aqui no nosso programa, agradecer por ter aceito o convite e as portas ficam abertas para uma próxima oportunidade. Muito obrigada, João, muito obrigada pela entrevista. Muito importante saber um pouco da sua história também, enquanto escritor aqui em Portugal, para levar para todos os falantes de língua portuguesa um pouco mais dessa história. Sim, senhor. O prazer foi meu e espero que o próximo encontro seja ao vivo aí em Braga. Esperamos isso. Um abraço, João. Um abraço a todos, obrigado por tudo. Uma salvação à comunidade brasileira de Braga e de todo o país. Nove em Ação, com Bruno Gutmann e Lilian Machado. Bom, vocês já sabem, aqui no Nove em Ação a gente fala de entrevista, a gente chama convidados, mas a gente fala das notícias também que foram destaque nos países de Cplp, nos países e para as pessoas que falam língua portuguesa. Temos uma notícia importante hoje, Bruno Gutmann, com qual notícia vamos começar esse bloco? Bom, a primeira notícia é sobre a Cplp, a residência Cplp que já está em vigor em Portugal e agora começa no Brasil. O Ministério da Justiça do Brasil fez uma portaria regulamentando como é que vai ser isso, o tipo de visto Cplp, há algumas hipóteses. E também tem uma, eu por acaso já olhei a portaria e ela também, assim como Portugal, regulariza aqueles imigrantes que estão de forma irregular no Brasil, mas que são oriundos dos países da Cplp. Então essas pessoas, basta elas comparecerem a uma unidade da Polícia Federal no Brasil para terem a residência regularizada no Brasil, dando aí força a essa questão da mobilidade entre os cidadãos e os países da Cplp. E teve uma polêmica quando isso saiu aqui em Portugal, que eu me lembro, até você escreveu sobre isso e muitas pessoas procuraram para entrevista. A partir do momento que a pessoa tem o visto da Cplp, não quer dizer que ela tenha a liberdade total de circular na União Europeia, no espaço Schengen. Tem alguma coisa já nessa portaria lá do Brasil que fale sobre a mobilidade, a circulação desses cidadãos dos países da Cplp na América do Sul? Não, não traz nada disso. E aí vai ter que ser observada a regra lá do Mercosul, enfim, como é que isso vai caminhar, porque também para os outros países ali do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, pode ser que eles exijam visto de turismo para portugueses, africanos, angolanos, enfim, é. Então também não há essa hipótese de livre mobilidade, é bom a gente sempre deixar isso claro. A mobilidade Cplp, a residência Cplp, ela é para os países da Cplp. É isso, isso tem que, as pessoas têm que ter a consciência dessa informação, né? Exatamente. Tem outra notícia importante também referente ao Brasil, qual é essa, Bruno? Sim, é a questão da nacionalidade, tá, porque muitos brasileiros descendentes de principalmente portugueses e italianos têm direito à chamada dupla cidadania, dupla nacionalidade, tá, que é quando você tem a nacionalidade originária, porque é descendente, tá, de um cidadão de um desses países. Mas há uma outra hipótese de você, de um brasileiro, ter uma outra nacionalidade, que é, por exemplo, através do procedimento de naturalização. Aqui em Portugal, você que mora há cinco anos legalmente no país, pode se naturalizar português, ou se casou com um cidadão português, você também se naturaliza português. E quando você faz esse procedimento de naturalização, né, você perde, ainda que não automaticamente, mas você perde a sua nacionalidade brasileira, tá, isso tá previsto na Constituição do Brasil. E agora, houve uma emenda constitucional, uma PEC, PEC número 16 de 2021, que já tá aprovada, já foi aprovada no Senado, já foi aprovada no Congresso. E ela agora vai pra promulgação. Então, vai ser alterada a Constituição brasileira pra permitir com que uma pessoa que se naturalizou a uma outra nacionalidade, que ela não perca a sua nacionalidade brasileira. Então, para todos os brasileiros que residem no exterior, e principalmente aqueles que tiraram a sua nacionalidade por tempo de residência nos países em que moram, essas pessoas não vão mais deixar de ser brasileiros e vão poder contar com a sua nacionalidade brasileira também em sua plenitude. Ou seja, é a dupla nacionalidade concreta. Mesmo, dupla mesmo. Mesmo para todos. E, Bruno, agora uma pergunta que não quero calar. Isso é retroativo? É só a partir do momento em que a pessoa pede? Sim, isso vai ser retroativo. Mas o que acontece? A perda da nacionalidade brasileira não é automática. Ela depende sempre de um processo. E são poucos os casos em que, efetivamente, a pessoa perdeu a sua nacionalidade brasileira. Há casos, mas são muito poucos, levando em consideração a quantidade de brasileiros espalhados pelo mundo. Mas, todo mundo tinha um receio, uma preocupação, principalmente, no caso aqui da nacionalidade portuguesa, quem é casado com um cidadão português. Ah, eu quero tirar minha nacionalidade porque eu sou marido, eu sou esposa de um português. Essa nacionalidade, ela é uma naturalização. Então, a pessoa ficava com medo de perder a nacionalidade brasileira. Então, a partir de agora, não tenho mais medo. Ninguém mais vai perder a nacionalidade. Uma boa notícia, hein? É uma boa notícia, de fato. Que bom. Bom, vamos sair um pouco do universo do Brasil e Portugal. Vamos lá para quase o outro lado do mundo. Vamos para Macau. Porque de lá tivemos uma informação muito interessante e que tem muito a dizer com a nossa audiência aqui do Nova em Ação. A TV Pública Estatal lá de Macau, chamada TDM, Teledifusão de Macau, anunciou um programa em que pretende integrar os outros países da Cplp na sua grade, na sua grade, na sua programação diária. Para isso foi assinado um tratado com os países que se interessaram. Todos foram convidados. Quatro deles já assinaram. O pioneiro já fazia esse trabalho de integração, que é o quê? Fazer o envio de informações, imagens, programas, entrevistas de um país para o outro. Afinal de contas, quem vai assistir, vai estar assistindo em português, ou mesmo se estiver em outra língua, existe a legenda para facilitar. E essa integração vai aumentar o número de informação de um país para o outro. Essa notícia é interessante porque aqui eu trago para vocês os detalhes. São Tomé e Príncipe já fazia isso, já tinha esse acordo com a TV de Macau. E agora assinaram o documento Angola, Cabo Verde, Moçambique e também o Brasil. Uma TV da Bahia, uma TV estadual do estado da Bahia. E cada um deles trouxe um ponto muito importante. Cabo Verde está se digitalizando. Então, o líder dessa comitiva que teve lá em Macau disse que vai ser muito importante porque os profissionais ainda precisam de conhecimento para a digitalização da televisão pública. E a China, como todos sabemos, tem equipamentos de ponta, tem transmissões muito, muito importantes. E outro lado, a representante, se não me engano foi da Angola, disse que é interessante porque vamos saber mais sobre a China. Pelo menos sobre aquela região de Macau. Mas a China que é conhecida por ser um país tão fechado, né Bruno? Por ter informações que não circulam muito fora de lá, vai ser uma oportunidade para as pessoas conhecerem mais. E não só, Liliane, como falou. Primeiro é sabermos mais notícias uns dos outros. Nos conhecermos melhor. A língua nos une, mas culturalmente somos muito separados, muito diferentes. Aliás, porque a Cplp está em quatro continentes. Então, estamos na América do Sul, na Europa, na África e na Ásia. É uma pluralidade cultural enorme. Então, isso é importante. E o segundo é aquele ponto. Há uma troca de tecnologia. Então, você pegar uma, imagina, uma rede de televisão de Cabo Verde, que São Tomé em Príncipe, não tenha tanta tecnologia. Você troca o conhecimento, não só no equipamento, como no recurso humano, capital humano, profissional. Exatamente. E, desse ponto, surge a questão. Agora, tudo bem, Macau TV se ativa, mas nada impede que a TV Bahia lá comece a se conectar com a TV de Moçambique, a de São Tomé em Príncipe com a de Angola, e assim consecutivamente. Então, mais uma boa notícia aqui no nosso bloco de notícias sobre a Cplp. E agora vamos para mais uma entrevista. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento, então, ao Nove em Ação. Desta vez, vamos fazer uma entrevista sobre o universo acadêmico, os estudantes de ensino superior. Afinal de contas, estamos em Braga, cidade da Universidade do Minho, uma das universidades mais referenciadas em todo o mundo. E, claro, isso é um grande orgulho para toda a comunidade acadêmica, comunidade estudante. A nossa entrevistada deste bloco, deste programa Nove em Ação, é a doutora Filomena Soares, doutora em Engenharia Química pela Universidade do Porto. Ela que ingressou na Universidade do Minho em 1992, sendo professora do Departamento de Eletrônica Industrial da Escola de Engenharia. Tem uma trajetória muito presente, muito marcante, em cargos de liderança. E hoje é vice-reitora da Universidade do Minho. É um grande prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Bom dia, professora Filomena. Bom dia. Obrigada pelo convite. E é com todo o gosto que eu estou. Bom, doutora Filomena, estima-se hoje que em Braga tenha aproximadamente 120 nacionalidades diferentes de pessoas a residir aqui no Conselho. E, claro, que grande parte disso provavelmente se deve à Universidade do Minho, com muitos estudantes universitários de diversas regiões do mundo. Como é que a universidade percebe essa vinda de estudantes estrangeiros para a Universidade do Minho? Ora, nós temos investido bastante nas ações de divulgação da universidade e dos cursos que apontamos à nossa comunidade estudantil para além fronteiras. Isto quer dizer que temos participado em feiras, nomeadamente na América Latina, portanto, por falar do Brasil, Colômbia, Peru, Chile, e acompanhando sempre o que nós chamamos de missões de prospecção, portanto, visitas a colégios ou outros parceiros de universidades, para também fomentarmos a protocolos e colaborações em nível de investigação. Mas, no referente à atratividade de estudantes internacionais, temos investido bastante a divulgar a nossa oferta educativa. Isto porque faz parte também do nosso plano de ação e a nossa vontade e nosso interesse alargar a comunidade estudantil do Minho também a público estrangeiro, digamos assim, estudantes estrangeiros, em todos os ciclos de estudo. Estou a falar de licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E quais são as principais nacionalidades e os cursos mais procurados por esses estudantes estrangeiros? A senhora tem uma ideia? Sim, muito, de forma muito global, e pensando no ano 2022-2023, que são os dados mais presentes, bom, no geral nós temos cerca de 2 mil estudantes estrangeiros, sendo que os de língua portuguesa se calhar são aqueles que, em maior número, principalmente estudantes brasileiros, Angola, Cabo Verde, de Moçambique, são provavelmente as comunidades com maior número de estudantes. Dentro da procura dos nossos ciclos de estudo, e se eu puder fazer uma divisão que fica mais lógica, entre licenciaturas, primeiro ciclo, segundo e terceiro, talvez o curso mais procurado por estudantes estrangeiros seja o curso de Direito, seja laboral ou pós-laboral, Engenharia, Engenharia Informática, e Ciências da Comunicação, talvez isto um top 3 dos cursos mais procurados. Dos mestrados, tem muita procura os cursos na área bio, seja ela Biodiversidade, Biofísica, Biologia Molecular, tanto oferecidos pela Escola de Ciências, e mantendo este top 3. nos cursos, nos programas doutorais, talvez Engenharia Civil, isto relativamente aos últimos dados, como eu referi, o doutoramento em Marketing e o doutoramento em Matemática Aplicada, são estes os top 3 em cada um dos ciclos de estudo, de estudantes mais procurados. Agora, em relação à vinda desses estudantes estrangeiros, estamos a falar de um número bastante elevado, antigamente, por exemplo, lá no Brasil não se falava na Universidade do Minho, sempre a referência eram outras universidades, principalmente Coimbra, que é a mais antiga. Só que nos últimos anos, verifica-se que a Universidade do Minho começou a crescer muito nessa questão de atração de estudantes internacionais. Isso já foi um movimento natural, ou a Universidade também trabalhou muito forte nessa questão, como a doutora falou, de ir a feiras e apresentações, mas os estrangeiros também já começam a perceber que, por conta da própria classificação da Universidade, que está no ranking de Xangai, ela é uma universidade jovem, mas que desponta em várias áreas científicas. E isso foi um movimento natural, essa atração dos estrangeiros, como é que foi isso? Como eu disse, eu acho que tudo o que disse é verdade e funciona num todo, isto é, por um lado há um reconhecimento da Universidade do Minho a nível internacional e cada vez maior, não só pela oferta educativa que dispomos e que oferecemos, mas também pela investigação que desenvolvemos, portanto há esse reconhecimento e, como referiu, a participação nos rankings é um dado publicitado, isto por um lado, portanto o reconhecimento internacional do papel da Universidade do Minho, portanto a nível de educação e de investigação, mas por outro lado tem sido prática de já há uns anos levar a Universidade do Minho, como eu digo, além fronteiras, como referi, o investimento nessas feiras, estabelecimento de protocolos com outras instituições parceiras, de forma a promover colaborações a nível ou da oferta educativa conjunta, ou tutelas, ou investigação conjunta, portanto tudo, há um trabalho, há um percurso que se faz de forma a fomentar e promover o nome da Universidade além fronteiras. E como resultado é o que se dê. Eu acho que a cresta, não só estas missões de prospeção, por assim dizer, este reconhecimento internacional, como referiu no Brasil e estudantes brasileiros, falando agora na América Latina, no seu geral, eu acho que o facto, a região do Minho ainda é uma zona, ainda é um porto seguro, em termos, portanto, ainda há segurança, ainda há qualidade de vida, o custo de vida não é muito alto, especialmente pensando nos tantos brasileiros, e se calhar concorda comigo, há um familiar brasileiro, é um familiar português no Brasil, uma pessoa que é uma situação brutal. Exatamente, não é? Portanto, todos estes fatores em conjunto, eu acho que facilita também este crescimento do conhecimento da Universidade do Minhal e fronteiras. E já agora, se me permite para acrescentar, temos a evoluir também esforços em esta, de forma a que esta participação em feiras, o contacto é feito, a ida aos colégios, mas tentamos, estamos a fomentar, portanto, estamos nesse caminho. Acompanhar este potencial candidato a ingressar na Universidade do Minho, tentando responder a questões que tenho, há dúvidas, são sessões após a pré-inscrição, há sessões de acolhimento virtuais para manter envolvidos estes candidatos à Universidade, as sessões de acolhimento, portanto, há todo um conjunto de ações para o contacto não morrer nas feiras, para o relacionamento não morrer no primeiro contacto. Vamos tentar fomentar. E também, antes da minha próxima pergunta, até continuando nesse assunto rapidamente, só para citar, um estudante puxa o outro, né, eu vim fazer o mestrado na Universidade de Domingo porque já tínhamos um amigo fazendo um doutoramento aqui, outras pessoas vieram porque eu fiz o mestrado aqui, foram me perguntar, e aí um estudante acaba puxando o outro pelas próprias experiências que tem, e serve também como referência, muitas vezes, ah, eu vou para lá porque a Lili já está lá, já conhece a cidade, já sabe me indicar algum lugar bom para morar, enfim, aí, e tem essa característica também aqui dessa região, acredito eu. Passa a palavra. Exatamente, passa a palavra. Aqui no Brasil nós falamos de boca a boca. Boca a boca, é, o boca a boca funciona muito. Nenhuma publicidade, nenhuma propaganda é melhor do que o boca a boca. Professora, nós já falamos aqui no Nova em Ação, num programa anterior, sobre a importância dos intercâmbios universitários, né, aqui na Europa nós temos um muito conhecido que é o Erasmus, que é muito importante para fazer essa, essa vivência dos estudantes em outros países e conhecimento da cultura e etc e tal, e como é que a professora vê isso, já foi falado, inclusive nesse ano no encontro da CPLP, de criar uma nova proposta de intercâmbio, né, que se chamaria, inclusive foi citado o termo frátria. Como é que a professora vê essa iniciativa? Vejo com muito bons olhos, aliás, nós não só temos estudantes que estão a fazer o percurso escolar connosco, portanto, na frequência dos nossos ciclos de estudo, mas também no âmbito, e agora falando apenas da mobilidade académica, nós temos protocolos assinados no âmbito da agência Erasmus, em que estes parceiros CPLP estão incluídos, ou seja, temos mobilidade já a funcionar, implementadas de estudantes, staff, docente e não docente, no âmbito desses protocolos, portanto, nós já incluímos estes parceiros nos protocolos que nós, protocolos, protocolos Erasmus, de mobilidade académica, esses parceiros já estão incluídos, portanto, já temos financiamento para estas trocas de quer estudantes, quer staff, portanto, vemos com muito bons olhos esta possibilidade de alargar, no fundo, claro que, e agora eu penso que na notícia não era esclarecedora, provavelmente, deverá haver esclarecimentos, faz fomentar esta, no fundo, esta frátria, mas deverá ser oferecido também um financiamento associado para promover-se. Sem financiamento, estas mobilidades ficam menos fáceis, digamos assim, não digo difíceis, mas pelo menos, algo mais difícil, concretização. Mas vemos com muito bons olhos, porque, de facto, é isso que nós já temos implementado e temos conseguido, ainda agora, este ano, nas candidaturas que nós tivemos a projetos institucionais ou em parceria com outras instituições de ensino superior, estou a falar de projetos de mobilidade, projetos Erasmus, estes países de PLP já estão incluídos e foi reforçado ainda os acordos que já tivemos. E, se puder acrescentar, com números, e de forma muito rápida, em 2022-23, e estou a falar agora, mobilidade de estudantes e staff, nós neste ano, trocas in e out, portanto, vindos para Alminho e saídas para os parceiros, CPFLP, tivemos cerca de 60 mobilidades, portanto, vemos com muito bons olhos este novo potencial programa de mobilidade com o país de PLP. E até porque essa questão da mobilidade, como a doutora falou, não só de alunos, mas até do staff também da universidade, porque a universidade, ela recebe o aluno estrangeiro, que muitas vezes vem para fazer o curso superior, a licenciatura, o mestrado, o doutorado, mas muitos têm a intenção de voltar ao seu país de origem. E estamos a falar de pessoas que vêm de realidades completamente diferentes, não só da de Portugal, mas também da de Braga. São, imagina, uns anos de janeiro que vêm para cá, são coisas completamente diferentes. E isso talvez seja importante, e até para entender como é que a universidade se enxerga nisso, até como uma mais-valia para esse estudante estrangeiro, que vem para uma realidade completamente diferente da dele, e como é que ele pode utilizar os conhecimentos que ele vai obter na Universidade do Minho, para aplicar lá no seu país, na sua região de origem. Exatamente. E estamos a falar de incoming, e também para os nossos estudantes ou docentes, também é uma mais-valia terem experiências nesses parceiros de PLP, exatamente para este intercâmbio cultural, tudo, tudo de experiências, que é ótimo, não é? Então, vou falar mais uma vez dos estudantes e estados. Eu vou pular aqui a nossa ordem de perguntas, eu vou fazer uma pergunta para a professora, é uma pergunta temporal, digamos assim. Ali no início eu apresentei a professora, dizendo que desde o ano de 1992, faz parte da Universidade do Minho, imagino que de lá para cá tenham acontecido muitas mudanças, né? A gente sabe que a professora participa muito ativamente de atividades como líder, né? De entidades e de, enfim, programas que a universidade disponibiliza, e é uma mulher no mundo das engenharias, né? Que até pouco tempo atrás era totalmente masculina, né? Como é que a professora vê essa mudança nesses 30 anos de atuação? Agora, já nasceu aqui na Universidade do Minho e estas preocupações com a engenharia no feminino, chamemos-lhe assim, nasceu, se eu não estou, não, foi em 2010, desafiada por uma aluna minha, porque não criar na Universidade do Minho um grupo de afinidade no âmbito do I3S. O I3S é a maior associação internacional na área da engenharia. Não existia em Portugal, então os primeiros passos, e como disse, neste meu gosto, digamos assim, o carinho especial por estas questões da engenharia no feminino, nasceram nessa altura. Portanto, criamos o grupo de afinidades, desenvolvemos uma série de atividades, porque de facto, e mais ou menos a razão, neste momento será um terço para a representação feminina, embora a situação está a mudar. Portanto, já tínhamos cursos que eram quase exclusivamente para o público masculino, e estou-me a lembrar, na área da eletro-tecnia, eletrónica e a área da mecânica, o panorama está a mudar. Portanto, já há uma participação crescente do número de público feminino. Mas lembro-me, no âmbito deste grupo de afinidade Women in Engineering, criamos, quadrado no I3S, o primeiro evento que fizemos foi uma sessão de partilha, em que convidamos uma das primeiras engenheiras em engenharia química, em que ela nos partilhou connosco que, na altura, quis ir fazer um estágio para a Petrogal, curiosamente estamos a falar de 45 anos atrás, talvez, mais ou menos, e era quase impossível, ou foi uma pioneira na área, e porque ter uma rapariga engenheira, uma mulher engenheira, no meio de uma fábrica, de uma petroquímica, uma indústria pesada, foi tudo menos simples. Portanto, é curioso ver, e acho que evoluímos bastante, mas não deixa de ser algo a pensar. E, na sequência deste meu envolvimento neste grupo de afinidade, mais tarde, no âmbito da sociedade portuguesa para a engenharia, criamos também um grupo de trabalho, digamos assim, dedicado a, na mesma, portanto, como tornar os cursos de engenharia mais atrativos, divulgá-los, e em especial, a atratividade no público feminino. E aqui estou a falar que identificamos diversas ações conforme o público que nos dirigíamos. E não estou só a dizer aos estudantes que estão no 12º ano. Enquanto a isso já é tarde, portanto, as escolhas já são feitas. Tem que haver uma... ações de divulgação desde cedo, incluindo os pais, e, portanto, pequenas ações, como para um livro de colorir e pensando no pré-escolar, sabem que, isto é apenas um exemplo, que suponha uma engenheira mecânica ou civil com um capacete ou nas obras, portanto, desmistificar um pouco que a engenharia também é para o feminino. Se bem que há engenharias que são maioritariamente do público feminino, e estão a lembrar das vias biológicas, ou atualmente, ou gestão industrial, que o caso se inverte. Tem muito porquê que vemos que tem essa diferença, que se transformaram quase, né? Quase não se vê mais homens em alguns cursos, que antes era somente masculino. Complementando um pouco isso, até no direito lá no Brasil, que, é claro, sempre foi dominado por homens, hoje é uma área em que nos concursos públicos de direito, mais de 50% hoje são as mulheres. Então, também é uma mudança de paradigma aí, o que é importantíssimo. E, doutora, para a gente encerrar aqui, nós temos a questão do acesso à Universidade do Minho para os estudantes universitários, né? Por exemplo, um cidadão brasileiro, ele pode utilizar a nota do Enem, que são os exames brasileiros, com aquela nota do Enem ele consegue aceder aqui à Universidade do Minho, mas quem tem a nacionalidade portuguesa já é outra hipótese. Enfim, como é que os estudantes, não só brasileiros, mas de outros países, podem ter mais informação sobre como aceder à Universidade do Minho, formas de acesso, como é que eles podem identificar isso? Não falando em termos de feiras, que nós isso fazemos localmente e diretamente com os potenciais candidatos, portanto, não estou a falar nessas feiras, eu penso que ainda o melhor é o portal da Universidade do Minho, portanto, entrar na Universidade do Minho, ter acesso ao descritivo da oferta educativa, de forma a selecionar qual o curso que é mais atrativo, quais os cursos que são mais atrativos, e nesse site está todas as fases de como aceder à definição de prazos de candidatura, às condições, no caso, para os estudantes brasileiros, tanto que não tenham nacionalidade portuguesa, podem entrar com o Enem, e este ano que fizemos, criamos, normalmente temos 13, este ano, durante 2023, criamos a primeira fase de candidatura apenas para os estudantes brasileiros que tinham o Enem, e a segunda fase para todos os estudantes, portanto, mas provavelmente será o nosso site, e lá tem os contactos, para depois uma interação mais próxima com as questões mais diretamente, tem o e-mail estudante internacional, tudo junto, arroba, o ninho.pt, pode ser um bom meio de divulgação, de chegar até nós, e de forma a podermos ajudar, e de tirarmos dúvidas. Muito obrigada, doutora Filomena, foi uma entrevista incrível, cheia de informação, muito boa mesmo, obrigada, e seja sempre muito bem-vinda aqui no Nove em Ação, tenho certeza que a professora tem sempre boas notícias aqui para nos trazer. Muito obrigada, sim, foi um prazer, Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Nove em Ação, com Bruno Gutmann e Liliane Machado. Então Liliane, chegamos ao fim de mais um Nove em Ação, um bate-papo descontraído sobre a língua portuguesa, sobre Braga, sobre Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, enfim, todos os países da comunidade, dos países de língua portuguesa. Muito bom, Bruno, e a gente lembra, quem estiver nos acompanhando aí, que chegamos ao quarto programa, então fechamos um mês de Nove em Ação. Um mês de aniversário. Estamos aí completando o mês, agradecer a todos que nos acompanham, mandar um abraço especial para quem está lá nas redes sociais, mandando mensagem, acompanhando, mandando sugestões, eu até deixei aqui anotado alguns nomes para a gente mandar um abraço, quero mandar um abraço especial para o seu José Ferreira, que faz questão de a cada Nove em Ação, vai lá, deixa o comentário dele no Facebook, muito obrigado, seu José, pela sua audiência, um abraço especial também para o Adriano, do Imóveis na Europa, que fez uma chamada especial, inclusive para o nosso programa, incentivando essa comunicação dos países da CPLP, muito obrigada a todos que nos acompanham. Obrigado e até a próxima. Até o próximo programa, a gente espera vocês. Nove em Ação As histórias, a cultura, as notícias dos nove países da CPLP, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Nove em Ação Com Bruno Gutmann e Liliane Machado, à segunda-feira, depois das onze, na Antena Minho, disponível em podcast em antenaminho.pt, no Facebook e YouTube Antena Minho.